E meio a grandes reduções de limites e cancelamento de contas e cartões de crédito de vários bancos digitais o Banco Inter continua liberando aumento de limite Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje vou falar para vocês de mais um aumento aí de limite no meu cartão de crédito do Banco Inter, tá bom? Então se você já gostou do assunto, deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações Fazendo isso, você não paga nada e fica bem informado a respeito de cartões de crédito e contas digitais, tá bom? E antes de começarmos aqui com esse vídeo, vou deixar na descrição para você alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação, beleza? Vou deixar também disponível para você o meu e-mail para solicitar convite para o cartão de crédito Trig que está com uma excelente taxa de aprovação, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, ao longo aí do mês de agosto, setembro e até mesmo outubro, né? Vários bancos digitais tiveram reduções aí nos limites dos seus cartões de crédito Muitos clientes que tinham ótimos limites tiveram reduções brutescas E em meio a essa crise aí dos bancos digitais, o Banco Inter se sobressaiu Pois o mesmo, ele não reduziu o limite aí dos seus clientes, né? Não ouvimos falar a respeito de redução no Banco Inter E apesar de tudo, o Banco Inter ainda continua aumentando o limite de alguns clientes, tá galera? Lembrando que o aumento de limite não é em massa Porém, alguns clientes aí que estão pagando suas contas em dias, né? Inclusive a fatura do seu cartão de crédito aí do Banco Inter Tiveram aumento de limite, tá pessoal? Eu particularmente fui um desses que teve aumento de limite aí em meio a esse mês de outubro, ok? Vou te mostrar agora qual foi o aumento de limite aí disponível no meu cartão de crédito Inter Então, já deixa aí seu like e vem comigo conferir esse vídeo Aproveita também pessoal e me contem aqui abaixo Você já tem conta no Banco Inter? Já tem o cartão de crédito? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você não tiver, o link vai estar na descrição desse vídeo Para você abrir a sua conta do Banco Inter Totalmente grátis e ainda ter chances de um cartão de crédito com anuidade zero E saque grátis aí, ilimitados, tá bom? E ao abrir sua conta com o meu código de indicação aqui na descrição Você ainda ganha R$10 no Inter Shopping Para comprar o que você quiser Aqui no e-mail o pessoal diz o seguinte Aumentamos o limite do seu cartão de crédito Já ouviu falar que quando a notícia é boa, ela chega sem avisar? Aumentamos o seu limite de crédito para R$2.400 Aqui no Inter é assim Quanto mais você aproveita, mais nós reconhecemos e valorizamos a sua experiência Afinal, tudo que a gente faz é pensando como você pode aproveitar as vantagens que só o Inter te dá E aqui mais abaixo, ajustando o seu limite de crédito Acesse a área de cartões Em seguida clique em limite E em ajustar limite Ative o ajuste automático de limite Ou arraste a barrinha da régua para o novo valor Tá galera? Então, eu vou juntamente aqui com vocês Estar ajustando esse limite do cartão Lembrando pessoal que esse aumento de limite que eu tive aí Foi de apenas R$300 Já estava com R$2.100 disponível E agora foi liberado para mim Mais R$300 Não foi um aumentaço de limite Porém, já é algo que vai estar ajudando a somar Até porque eu utilizo bastante Esse cartão de crédito do Banco Inter Por conta do cashback E também dos saques aí Nos caixas 24 horas Que são totalmente grátis Então, isso para mim É uma das principais importâncias Pela qual eu utilizo o cartão de crédito Do Inter E ainda O Banco Inter não está reduzindo o limite Então, isso já é um super ponto positivo Bom galera, vocês percebem Que o limite total está R$2.115 Como eu falei Meu limite é de apenas R$2.100 Esses R$15 Era de um CDB que eu tinha investido aqui De R$5.000 e poucos reais Aí fiz o saque de todo o valor E deixei apenas os R$15 Mas aqui abaixo você vê na opção Ajustar limite E aí que vocês observam Que a barrinha está até aqui Na parte preta Eu posso levar ela para a direita Até na opção aqui R$2.415 E após ajustar aqui o limite máximo Vou vir na opção Ajustar limite Para estar confirmando Limite Seu novo limite é de R$2.415 Você pode alterá-lo novamente Quando quiser Então aqui você pode estar aumentando Ou diminuindo esse limite De acordo com a sua necessidade E se você não utiliza muito O seu limite do cartão Inter Você pode estar reduzindo para o valor mínimo Para evitar Algum imprevisto De repente você pode estar perdendo Em seu cartão Alguma coisa do tipo E aí se ele tiver a tecnologia Contácteos ativada A pessoa pode estar Fazendo transações Através da aproximação Tá bom? Então se você não estiver usando O ideal é você reduzir o seu limite Temporariamente Temporariamente Aqui eu vou confirmar Que eu quero o valor máximo E aqui pessoal Na tela inicial Eu vou vir novamente Na opção cartões Enquanto isso galera Já deixa esse like Nesse vídeo É totalmente grátis Você não paga nada E ainda fica super informado A respeito dos cartões de crédito E bancos digitais Ok? Bom galera Como vocês podem ver De fato o limite já foi atualizado E o valor total R$2.415 Bom galera O vídeo de hoje foi esse Um vídeo básico Apenas para compartilhar com vocês E informar que o Banco Inter Não está reduzindo o limite Dos clientes Pelo contrário Ele está dando aumento de limite Para alguns clientes Que estão pagando Suas faturas Do cartão em dia Ok? Se você teve aumento de limite Por esses dias no Inter Deixe aqui nos comentários Tá bom? Lembrando que seu comentário É muito importante Para a nossa comunidade Caso contrário Você não tenha conta no Inter O link vai estar aqui Na descrição desse vídeo Com o meu convite Para indicação de abertura de conta Ok galera? E abrindo com o meu código Você ganha R$10,00 de volta No Inter Shop Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Um forte abraço E a gente se vê Na próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!